Bom, agora eu vou falar com a Isabela. A Isabela é a responsável aqui pelo laser. E nos conte como é que é esse paciente, homem, fazendo aqui depilação. O Rafael, ele chegou aqui com queixas sobre foliculite. E iniciamos o tratamento, porque quando conseguimos tratar a eliminação dos pernos, nós também temos um ótimo resultado na foliculite. O tratamento dele consistiu em 10 sessões, que foram suficientes para tratamento e alcançaram o objetivo final. Hoje, se você puder olhar ali depois e vamos mostrar, a região está livre de pêlos, tratou a foliculite e ele conseguiu alcançar o resultado. Maravilha! Mostra aqui o pescoço do Rafael. Olha, alizinho. Legal mesmo. Parabéns, viu? Ó, vem se cuidando. É isso aí, tem que se cuidar. Não é verdade, né? É isso aí.